A comissão de ética da Assembleia Legislativa vota daqui a pouco o relatório que recomenda a cassação do deputado estadual Mário Jardel. O parlamentar do PSD enfrenta acusações como desenvolvimento com o tráfico de drogas e apropriação de diárias. A repórter Angélica Coronel tem outras informações. O primeiro a falar na sessão foi o corregedor da Assembleia, deputado Marlon Santos. Ele disse que não tem dúvidas do envolvimento do deputado Jardel com traficantes de drogas, que inclusive usariam carros e o telefone da Assembleia Legislativa. Depois, houve a leitura do relatório da subcomissão processante, formada dentro da comissão de ética da Assembleia. O relator, deputado Francisco Turra, do PP, pediu a cassação do mandato do deputado Jardel. O deputado está em licença médica. A defesa chegou a pedir que os trabalhos da subcomissão fossem interrompidos durante este afastamento, mas o pedido foi negado. Angélica Coronel, para o Canal Aberto.